O olhar da sua esposa ali é bem parecido mesmo? Não, todo mundo chama meu soco de baianinha de mal. Ô, bom sério, pelo amor de Deus. Cala tua boca, seu gordo, cara. Lembrei daquela sexta-feira, pé de escalce e poeira, menino que se achava... Batista, você tem que entender o seguinte, a vida, você não vai morrer amanhã. Você não sabe? Não vai, você vai viver muitos tempos. Então, amigão, o seguinte, a gente tem que ir plantando a semente. Quando a gente planta uma árvore, ela demora anos pra crescer. Só que se você parar de regar, ela não cresce, ela morre. Então, pode demorar, mas se você estiver regando todo dia ali um pouquinho... Por isso eu falo, nunca é tarde pra desistir, né? Nunca é tarde pra desistir. Só que não dá pra ver o sorvete, filho. Ele fica a mostra. Não, não, não dá pra ver. Essa é cheirosa aí, o parque. Sabor. Não, não foi assim. Ah, una cueca cuella. Assim, cueca no que? Ah lá. Que lindo. Esse é o parque do Retiro, filho. É um parque belíssimo. Que aquela coisa? Você tem bundinha? Aqui tá pra dentro. Oh, ele tá muito, né? Muito reto. Tá muito assim, né? Não tem nada. Tá, pô! Que crofé é esse? Ô, pai, isso aí não tem como focar, caralho. Não, aí você já... Por que você não olhou no grandão? Porque ele é que fez. Olha pra ele. Pô, e outra? Fica pra... Não tem nada, não tem nada. Ô, se orienta, rapaz. Mas tem alguma coisa aí? Claro. Por quê? Um risco. Pronto? Tem burrito? Tem um risco. Ah, na cena, bom dia, né, pai? Tá foda, tio. Pô, você era maluco, mas eu tinha que tirar da frente e pô atrás. Não, não é que precisa de muito. Pra quê que eu vou querer bunda? Só pra cagar. Pra segurar a calça. Tipo assim, se você estiver tranquilo... Normal de uma menininha, normal de uma menininha fazer cor com o homem. Minha mãe faz com esse peso, tá? Sua mãe é forte, né? Tem 71 anos. Ah, que lindo. Tem 71 anos, tá? Agora sobe. Maurício. Uma pessoa mais forte aí. Nossa, cadê o Tatone, meu Deus do... Eu tava com ele no CJ, lá no GTA. Só no CJ. Que isso, mano? E se eu te falar que esse carro não é do Mau Mau? É de quem? Ah, aqui. Mestre. Ele mesmo, mestre Splinter. Puts, Julinho, desculpa o preconceito, mas estás a vender droga? Que isso, velho? Estás a vender droga, Julinho? Estás a vender droga? Não, mas é mesmo, Julinho, parabéns. Você não pode entrar com essa roupa no meu carro. E por quê? Porque essa roupa é da concorrência. Hã? Você não é de nada. Nossa. Lá em Minas, que a gente fala assim, falar até papagaio fala. Você tá no meu território. Tá? Aqui, o leão sou eu. A leoa manda no leão, né? Ela que vai a caça, vai brigar. Os dois tão, né? Eu tô... Não confunda. Eu, como leão, delego você pra caçar. Então eu fico esperando você trazer a caça pra eu me alimentar. A leoa vai à luta. Ela que briga. Ela que vai buscar a caça pra eu comer. Ela que briga. Ela que entrega. Julinho, por que que tá acontecendo, Julinho? Eu não sei. Não, eu tô preparado. Ela não vai conseguir me pegar. Já bateu muito homem na sua vida? Nossa! Aí, ó, sangue no dente, hein, Julinho? Tá sangrando? Caralho, tio. Tá sério? Tá aí o resultado. Tomei um pau da mulher. Sabia que treinar e fazer dieta não são as únicas formas de autocuidado? Se você já está anotando aquelas entradas, isso é algo que merece a sua atenção. E é aí que a Manual entra pra te ajudar. A Manual chegou ao Brasil pra ajudar os homens com seu autocuidado. Afinal, 50% dos homens acabam enfrentando problemas de calvície. Os tratamentos da Manual são prescritos por médicos com suporte clínico e personalizados para o seu caso. Tanto pra casos iniciais, quanto casos mais avançados. Mas é importante começar logo, porque os resultados tendem a ser mais visíveis a partir do quarto mês de uso correto. E pra facilitar, a Manual deixou um cupom especial pra você. Na sua primeira compra, use o cupom BD40 e ganhe 40% de desconto e frete grátis. E fica tranquilo que as entregas são feitas de forma discreta. E é isso. Obrigado, Manual, por mais uma parceria aqui com o canal. Não perde essa oportunidade. Corre lá e abre o link na descrição. E tamo junto. Deixa eu dar, ó. Eita, beijo. Deixa eu pôr, porque senão mancha. Tá foda. Uma hora depois... E a baleta grande na bola? Vou pôr pra ver se você... Não, caralho. Ué, nem só foi, né? Se encaixa ou não parecia? Solopistate? Quer provar de caramelo? Mas que porra é essa? Você sabe quem eu ia falar? Que eu tô lançando... Acerta minha cara, né? Minha cara. Eu tô de novo. Caralho, cabrinha! Morto da sombra! Ó, pan, pan. Passa pan. Passa pan. Ficou bastante caso, hein? Passa pan. Passa pan. Passa pan. Ó. Aí, já tá... Ele defendeu? Fudeu. Um. Ó. Lembrei daquela sexta-feira. Pé descalço e poeira. Menino que... O Goróide, você podia ficar assim? A gente pode beijar sua careca? Por favor, por favor. A gente gosta da garante, você. Eu não beijar sua careca de baixo. Beija a garante. Calma aí, cara. Eu tô morrendo, cara. Eu lembrei do careca de macho. Que geração é essa? Acima de baixo. Ela tem testosterona. Você natural. Eu lembrei do cara... Cabeça de macho, olha. Você natural. Precisa de um pouco de testosterona. Esse cara quer testosterona na... Ah, calma aí. Ele quer tirar testosterona na careca do juiz. Eu lembro, hein? Testosterona direto da ponte. E aí, geração, viu? Steve Wonder. Ah, Steve Wonder. Claro, Steve Wonder. Você viu a última capa do disco dele? Não. Nem ele. Sebo de carneiro, ardendo... Calma aí, calma aí. Não tem nenhum aí, não. Sebo de carneiro, meu Deus do céu. Aqui é pra escorregar mais, menino. Vamos embora, amigão? Bota aí pra mim ver. Ah, não. Aí vai oferecer café. Nossa, pronto pra festa do pedirirá. Do pedirirá. Mas já? Caramba. Rápida, né? Onde já vai deitando? As mãozinhas também. Nossa. Vamos lá, lá. Já acabou, Steve. Sai da cadeira, velho. A cadeira pitando aí. Você tá tão focado no celular que você nem... Você deixou a sua cadeira tocando. A minha tá quietinha. Não, é a sua. É a sua. É a sua, Steve. É a minha? É, óbvio. Tá legal, vai parar. Ela tá me expulsando, cara. Você desgeriu. Minha casa... Ela tá me expulsando. E aí, pessoal. E aí, quem vem, pessoal? Muito bom dia. E aí, me conta. Qual é a boa de hoje? Não, só que conta. O que vocês estão fazendo aqui? Todo mundo tem que te pegar. A gente veio pra um casamento. Quer ir? Não. Eu não sei que fui o nome desse aqui. Não. Ah? Achei que você ia ficar só na frutinha. Você tem que ficar só na frutinha. Eu posso tomar frutinha. Eu posso tomar frutinha. Tudo certo. É um verdadeiro homem de lata. É, não tem que fazer o relógio. É maluco, velho. Olha o homem. Rapaz, deixa eu fazer um vídeo aqui desse. Dois dias. Olha pra quanto que pensa aqui. Ah, não sei. Esse aqui tem dois quilos. Clamenguista? E o Parastal, cara. A galera aqui tá mentindo, hein, filhão. Que deitão aí, curtiu ele é gostoso? Sim, ó. E aqui, ó. Demais da conta, nossa. Ele tá limpando a boca, velho. Renato, você não viu o Renato na palestra? Ah, eu vi. Eu vi, ele tava todo um toque. E você tava meio que babando, mexendo na braça. Tá. Quem? Eu? Aí gosta. Eu? Não, nem nada. Esse meuzinho aí, como é que funciona? Pô, mas você é magrinho. Você não ganha tão... Eu posso falar? Fala. Sim. Aguentava mesmo, no reto? 20 quilos? Mas eu... Como assim? Academia lotada, como sempre, né? Como sempre. Super lotada. Super lotada. Coisa boa, né? Julião? Bora, trecho. Não dá. Tem que usar o pé no chão, né? Ih, Ju. Deu caimbrinha? Foi, mano. Deu uma repuxada. O que aconteceu? Pati, tô passando mal. Passando mal? Da hora que você começou a passar mal, então. Pati, tô passando mal, porque tô assistindo um estômago com borbulhá, parça. Mas será que é a vontade de... Será que eu não dá aquela maneira? É, aquele que ia fugir do treino. É, que ia fugir do treino. No mínimo. Julião. Olha essa máquina, Mauricião. Mostra aqui, por favor. Tua, olha a visão que a gente tem da máquina quando a gente sobe nela. Você tem uma pegada neutra pra pronada. Aí, ela fica mais confortável. Supinada. Totalmente supinada. E aí você ainda tem totalmente neutra. Certo. Neutra pra uma posição que não dá nem pra explicar, né, Ju? Dá pra fazer supino também. Certo? As mulheres, na sua grande maioria, gostam muito de comédia romântica. Os homens, na sua grande maioria, gostam mais de filme de ação. Filho policial. Certo? Aí, a mulher vira e fala assim. Ah, esse não. Ah, esse não. E esse não? E esse não? Tá. Aí você, esse aqui. Nossa, esse aqui é top porque ele pede ela em casamento na igreja. Assim, no final das contas, ela acaba casando com o padrinho do casamento. Mostra-te esse, tá? Você coloca o filme que a mulher aceitou, certo? Com cinco minutos vocês estão dormindo. Porra, que sacanagem. Então, deixa a gente escolher o filme, pelo menos. Com cinco minutos você está dormindo na escola, caramba. Mas e você quer ter paz ou você quer ter razão? É que tá bem com o seu argumento. Quero ter paz. No baile nós é mídia, no baile os menores, a marola, a pianta, o balão. Acende, puxa, prende, solta. No babão tá o copão, o whisky, o Red Bull. Na outra, o lança, o perfume. Comentei mais um.